Já fazia mais de uma semana que eu não conseguia dormir. Desde que aqueles moleques se mudaram para casa ao lado, era gritaria e música alta a noite toda. Aquele calor infernal também não ajudava em nada. Eu já não podia mais tolerar aquilo. Então, naquela noite, decidi tomar uma atitude drástica. Eles precisavam aprender uma lição. Sabe-se lá o que eles faziam naquela casa? Parti para o ataque, portando-me assustadora máscara de gosto. Ao entrar lá dentro, tive uma grande surpresa. Estava completamente vazio. Ainda assim, como o grande detetive que sou, não poderia deixar de investigar mais a fundo. Foi tamanho meu espanto quando descobri que, dentro daquela humilde casa, havia uma jovem bruxa fazendo feitiçaria. E logo surgiu outra. Não tão jovem assim. Está por onde o feitiço? Está quase pronto. Com esse feitiço, vamos nos vingar dos seres humanos que colocaram na fogueira nossas ancestrais. Eles vão arder, queimar com esse planetinha miserável que vai ficar cada vez mais quente. O melhor de tudo é que eles nunca saberão que somos nós as responsáveis. Ficarão brigando entre si, culpando um ao outro pelo aquecimento global. Era tanta maldade no ambiente que eu pensei em fazer uma retirada estratégica. Mas não. Eu precisava inventar o medo. Então, parti para cima delas. É aqui que é a festa, gente? Finalmente conseguimos o que estava faltando. Duas almas humanas para sacrificar. Vamos terminar nosso feitiço. Agora vamos destruir o mundo. O Guelho era muito acirrado quando ele surgiu. Vocês que pensam perigóticas... Robert Waldson? Meu nome é Rodelícia. Dá uma olhadinha no look. Não percebeu a transformação? Essa é sua forma fantasmagórica? Fantasmagórica. Isso aqui é pó de arroz, querida. Pó de arroz. Estou vindo numa festa de arromba. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha no bolfinho que eu peguei. Olha! Está invisível. Benzinho! Benzinho! Você não sabe até essa parede? Dá a volta! Dá a volta! Dá a volta! Ah, tá. Oi. Ele bebeu um pouquinho. O que você pensa que está fazendo aqui, Robert Waldson? Eu estou aqui para entender de vocês de transformar o mundo num fogueirão, entenderam? Eu sou um fantástico. Esqueceu? Eu preciso de frio, frio, frio. Muito frio, muito frio, muito frio. Muito frio. Para de ser estraga-prazeres, Robert Waldson. Já disse. Me respeitem. Meu nome é... Robert Waldson. Feia. Gorda. Macho. Vai bem. Fala. Boba. Boba. Velha. A situação era tão desesperadora que resolvi dar o meu último golpe. Aaaaaaah. Pega-te de você. Aaaaaah. E é por isso, crianças, que não devemos permitir o aquecimento global. Não podemos queimar as matas, poluir os rios e, principalmente, destruir o nosso frágil ecossistema. Senão, as bruxas dos fantasmas voltarão para destruir o planeta Terra. Vocês não vão querer aqueles loucos de volta, não, né? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Pelo amor de Deus. Então é isso. Acho que eu consegui transmitir a mensagem. Mas como que o senhor conseguiu escapar deles? Ah, isso aí chama outra história.